Olha, essa semana eu fui surpreendida por uma mensagem de alguém muito especial, DJ. Um político excepcional, fundamental e presente em todos os capítulos da história contemporânea brasileira. Com ele, foi instaurada no país a Constituição Brasileira, a Lei da Liberdade de Imprensa, a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, entre outras grandes conquistas da democracia nesse país. Além dele ser um intelectual, presente também na literatura brasileira, um grande pai, amigo. Vocês já sabem de quem eu estou falando, não é? Olha que maravilhoso. Vamos ver e ouvir as palavras do presidente José Sarney para o Algo Mais. Eu quero, com um certo atraso, parabenizar a nossa Paulinha Lobão pelo mais um aniversário do seu programa e completa 21 anos. Ela tem sido uma marca do jornalismo televisivo do Maranhão. Ela é uma figura hoje extremamente popular, extremamente conhecida. E todo o povo está ligado no sábado, no seu programa, se divertindo, ela dando alegria ao povo maranhense. Com a sua inteligência, com a sua simpatia, com a sua extraordinária capacidade de se comunicar. Paulinha, meus parabéns e com atraso, mas no Maranhão a gente diz que o bolo de aniversário do dia seguinte é mais gostoso do que do dia do aniversário. Portanto, eu quero, com essa mensagem, encerrar essas palavras lhe desejando a maior felicidade, o maior sucesso e a continuidade desse brilhantismo da sua carreira. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês... Aê, Paulinha, que lindo, hein? TJ, coração batendo forte agora com essa querida homenagem do nosso presidente José Sarney. Um político, um brasileiro, um homem inteligente, brilhante, com uma energia incrível. E como a gente aprende todos os dias com o presidente Sarney. Porque vocês viram o que ele disse? Mesmo passou, mas nunca é tarde pra gente dizer às pessoas o quanto elas... A gente se importa com elas. O quanto elas são importantes pra gente. O que não podemos é perder a oportunidade de falar pras pessoas aquilo que está no coração da gente. Porque a gente não sabe nada desse mundo nem dessa vida. Então, com muita alegria, recebo esse carinho. Recebo todos vocês, meus amados telespectadores, amados telespectadores que mandaram mensagens pra nós. Pra mim, eu li todas e quero dizer muito obrigada. O que eu faço aqui, presidente Sarney, é um serviço. Eu sirvo a essa gente. E tenho muito orgulho de servir a comunicação que vem lá de cima, de Deus. Porque cada palavra que eu profiro nesse palco vem do meu coração. Esse programa é feito com amor, com alegria, com gratidão à vida. E especialmente honrando os meus pais que também o senhor conheceu em Brasília. Jornalistas, os dois, meu pai e minha mãe. E também Lobão, jornalista também. Então, toda a nossa família. Eu faço esse trabalho em nome de todos nós com muito amor, com muito orgulho. Muito obrigada por essa mensagem tão carinhosa. Eu e minha equipe, né? A gente fica muito feliz. É, DJ, como você falou, mamãe tá on. Mamãe, olha que homenagem belíssima. Fiquei emocionada aqui, realmente. Belícia, e eu também tô aqui. Palavras maravilhosas do nosso eterno presidente José Sarney.